Fala galera, estamos aqui no Minecraft para nos tornarmos um mestre Pokémon. E estou falando diretamente com vocês aqui nessa pequena ilha, já na presença de um Gyarados, que está bem ali ó. E nossa velho, será que a gente vai conseguir enfrentá-lo se ele vier aqui? Lógico que não né, vou sair correndo. E já vou aproveitar e dar aquele adendo para avisar vocês que eu não conheço muito o Pokémon. Na verdade eu só zerei o Pokémon Y, joguei o Pokémon Unite e joguei também o Pokémon Go. Então esse é o meu conhecimento básico de Pokémon. Claro que eu vou aprendendo aqui junto com vocês, então por favor comentem aí nos comentários algumas dicas. E claro que a gente não pode iniciar a nossa aventura como mestre Pokémon sem antes escolhermos o nosso inicial. Eu já vou escolher aqui o meu preferido, que é a Fennekin. Então, na verdade eu também gosto do Torschick, só que eu não curto muito a segunda evolução dele, na verdade a primeira evolução dele. Eu prefiro o Blaziken, então eu vou escolher a Fennekin aqui mesmo, que eu gosto das três. Então bora lá né, vamos escolhê-la. E deixe aí nos comentários qual Pokémon inicial é o seu favorito. Nós vamos ser melhores amigos! Já escolhi aqui o nosso Fennekin, ele é um macho e temos um Krabby aqui perto da gente, ele é level 10. Eu acho que dá para a gente batalhar com ele. Eu queria batalhar com aquele Gyra, só que ele foi embora, ficou com medo da gente né, tudo bem. E bom, é bem fácil aqui, basicamente a gente utiliza o nosso Fennekin para lutar contra o Krab, só que o Krab, ele é do tipo água, então a gente tem uma certa desvantagem porque a gente é do tipo fogo. Mas eu acho que dá para o gasto aqui, vamos ver. Nossa velho, estou tomando uma surra. Será que a gente vai perder na primeira batalha? Não velho, não acredito. Conseguimos! Conseguimos! Caraca! A gente conseguiu colocar fogo nele, parabéns aí Fennekin. Muito bom. Obrigado. Pode descansar amigo, durma. Temos aqui um Caterpie, level 3. Nossa, muito fácil galera, eu acho que dá para derrotá-lo, vamos ver. Vou arriscar aqui. Vamos lá, taca fogo. Aí! Haha, maravilha. Já pode voltar. O bom é que ele deixou alguns itens para a gente. E claro, que junto com os pokémons, temos os zumbis, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vou pegar aqui um pouquinho de madeira, né, obviamente, para a gente já começar a criar as nossas pokébolas. Porque, infelizmente, não temos ainda. Nós temos que criá-las, construí-las. Precisamos também de ferro e cobre. Isso ajudará a construir não apenas pokébolas, mas também precisamos construir alguns computadores. Justamente aquele computador que consegue rilar o nosso time. E também o computador que armazena os pokémons. Porque, para você que não saiba, nós só podemos utilizar 6 pokémons em batalha. Os outros entram para um computador. E aí a gente pode ir trocando, né, à medida que a gente for pegando mais pokémons. Enfim, vamos indo aqui. O bom é que a gente está em uma floresta. Então podemos encontrar diversos tipos de pokémons. Só que eu estou tentando encontrar aqui... Nossa, velho. Quase quebrei a perna. Só que eu estou tentando encontrar aqui uma árvore específica que dá aquela frutinha para a gente poder construir a pokébola. Eu acho que eu tinha visto até uma por aqui, ó. Será que é para cá? Vamos ver. Eu acho que nessa floresta deve ter, né, alguma. Vou dar uma exploradinha aqui. Opa, tem um porquinho aqui, ó. Já vou pegar ele. Vamos dar tapa mesmo. Vamos derrubar. Vai, cai, garoto. Volta aqui, porco. Aí, derrubei. Perfeito. Já temos aqui mais 3 comidas. E eu acho que eu já vou construir aqui, né, peraí. Já vamos agilizar aqui porque daqui a pouquinho irá ficar de noite. Então não podemos dar bobeira. Já vou colocar até aqui um baú. Porque tudo será muito útil. E, não, que legal, né. Eu construí o baú e aí eu fiquei sem madeira. Mas tudo bem. Eu pego aqui mais um pouco. Aí, né, eu pego um pouco mais de madeira. Já faço a picareta. E a gente já continua a nossa exploração. Ah, olha só. Ih, level 16. Não dá. E o nosso fênix, infelizmente, está ferido. Então ele não pode lutar. Nossa primeira batalha contra um crab. Fomos até que bem, né. Quase que faleceu ali o nosso pokémon. Mas está suave. Ó, tem um ovo aqui, ó. Vou pegar ali. Pronto. Nossa, eu vou precisar me esconder porque a noite vai ser perigosa. Então eu vou pegar aqui esses ovinhos. Vou encontrar aqui alguma caverna. E se não tiver, eu crio uma. Vamos lá. Eita, nossa. Tem um Geodude. Olha. Geodude aqui, level 12. Nossa. Seria perfeito para a gente. Eu acho que se a gente formar um time com um pokémon de água. Um pokémon lutador. Um de planta. Aí um de fogo. E de repente um psíquico. Ou a gente pode até colocar... Um elétrico, sei lá. Eu acho que já é o suficiente. É um time bem forte e consistente. Tá, agora está ficando bem de noite. E até agora eu não encontrei nada. Olha ali, eu acho que é um pokémon ali, ó. Não sei qual é. Não consegui identificar. Mas é sinistro, pelo visto. Vou sair correndo aqui. Vou pegar também um pouquinho de areia. Porque a gente precisa para construir o nosso computador. Precisa de vidro. Então um pouquinho de areia aqui será de grande ajuda. O legal é que a nossa família não deixou a gente com suprimento, né? Simplesmente abandonou aqui e tudo bem. Vai por conta própria. Parece até o mundo real já. Perfeito. Eu já consegui construir o nosso abrigo aqui. E eu também estou utilizando, infelizmente, a nossa madeira. Para poder esquentar aqui a nossa comida. E também construir o nosso vidro aqui, né? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado. Porque a qualquer momento pode aparecer um zumbi aqui. Um esqueleto arqueiro. Porque eles estão bem em cima de nós. Mas beleza. Eu acho que eu estou seguro aqui, ó. O bom é que eu estou conseguindo criar as coisas, né? Que eu necessito. Aí um pouquinho mais de vidro. Beleza. Nossa, eu estou escutando zumbi. Sério. O pior é que não são nem os pokémons o perigo. E sim os zumbis de fato. Para que Gairados? Para que Dragonite? Para que Mewtwo? Se a gente tem zumbi e esqueleto arqueiro. Pelo que eu estou vendo aqui, falta bem pouquinho. Maravilha. O bom é que a gente tem comida. Então dá para recuperar agora, tranquilamente. Eu também consegui construir aqui algumas armas para nós. Infelizmente não tem carvão, né? Mas eu vou ficar cavocando aqui para ver se eu acho. Bom. Esperar também, né? Ficar de dia. Deixa eu ver como é que está lá fora. Opa, cadê? Ah, aqui, ó. É, está de noite ainda. Então beleza. Zumbi. Caraca, o maluco está aqui assim, velho. Bom, vou continuar minerando aqui. Sério, eu consegui encontrar cobre, mas não consegui encontrar carvão. Vamos pegar aqui, né? Porque a gente vai precisar para construir nossa pokebola. Assim como o ferro também para construir as nossas máquinas. O sol acabou de nascer. E eu acho que agora a gente já vai poder iniciar nossa jornada de fato. Vamos pegar esse porquinho aqui. Tem um ratatá aqui, ó. Level 10. Vamos lá, vamos lutar. Aí, tacando um pouquinho de fogo nele. Isso aí. Eu acho que a gente vai conseguir, galera. Nossa, velho. Deu bastante dano, mas não o suficiente. E caiu. Ha, muito bom. É isso aí, Fênikin. Tem um outro ratatá aqui atrás. Mas você entra na pokebola aqui para se recuperar um pouco. Ih, olha só, velho. Um liguarudo. Chegar perto dele aqui para ver. Level 18. Vamos deixá-lo ali. E vamos procurar as nossas pokebolas. Eu estava andando aqui porque eu encontrei a árvore da fruta. Está bem ali na frente. E encontrei um carvão. Dois, na verdade. Bem ali, ó. Está num lugar meio difícil de acessar, mas tudo bem. A gente pega aqui as frutinhas. Vamos ver. Tem mais aqui, será? Ó, aqui tem mais uma. Vamos ver. Ah, galera. Essa árvore aqui do lado atrapalhou o crescimento das frutas. Tá, tudo bem. Nós temos duas. E eu preciso de duas a mais. Quatro no total. Bom, vou pegar o carvão ali porque será bastante útil. Só tenho que cuidar para não cair. Vamos ver. Era aqui assim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui mais para o lado. Não, qualquer coisa. Não, vou fazer o seguinte. Não vamos arriscar tanto assim. Nossa, tem um esqueleto ali. Só... Ó, o zumbi já está vindo. Só fazer aqui a plataforma. Ó, tem cobre ali embaixo. Nossa, mas tem um esqueleto. Não vou ali, né? Vou deixar quieto. Tá. Pronto. Eu acho que... Aqui está bom. Aí, ó. Perfeito. Pegando aqui um pouquinho de carvão. Muito bom. Aí a gente, pelo menos, para criar tocha e algum outro aqui, o equipamento será bastante útil. No caso, né? O equipamento seria apenas abastecer a nossa fornalha. Eu não posso ficar atacando pokémons assim aleatoriamente, porque como eu já vou pegar uma pokebola daqui a pouquinho, eu vou precisar do fênix completamente curado. Então, na verdade, primeiro eu preciso encontrar alguma árvore de fruta. Aquela lá deu pouquinha. Deve ter alguma por aqui. Não é possível. Olha só quanta árvore tem. E até agora nada. Vou pegar o porquinho aqui, ó. Pronto. Aí, vamos continuar. Ah, por favor. Que tenha alguma aqui perto. Pra cá. Eita, nossa. Tem uma lowpane aqui, ó. Level 39, velho. Eita. Não, nem dá pra sonhar em lutar. Vamos deixar ela ali. Eu acabei voltando lá pro nosso local de origem. E encontrei aqui do lado, ó. Eu sabia que tinha visto. Olha só. Maravilha. E também conseguimos semente. Essa sementinha vai nos dar a possibilidade de plantar a árvore. Duas ainda. Eita. De plantar a árvore. E assim, podermos, né, ter bastante árvore de fruta. Eu acho que eu vou tentar pegar esse Pidgey aqui. Ele é level 8? Será que é uma boa adição pra nós? Não. Vou tentar encontrar outro. Eu não quero um voador agora. Se bem que voador é bom, né. Eu vou aproveitar que ainda está de dia. E vou pegar um pouquinho mais de madeira. Eu sei que esse começo é meio complicado pra gente. Porque estamos sem equipamentos. Fica difícil. Nossa! Caraca! Quase que eu me eliminei aqui. O bom é que o nosso Fênix está se recuperando. Então, daqui a pouquinho a gente vai poder batalhar. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma fornalha. Aí. Agora eu coloco isso. E já colocamos isso aqui porque nos dará a possibilidade de criar uma Pokébola. Vou colocar bem do lado aqui. Vamos ver. Preciso de só um. Aí, ó. Perfeito. A gente coloca aqui. E pronto. A nossa primeira Pokébola. Já podemos capturar algum Pokémon. Então, vamos ficar atentos. Olha só o que tem aqui perto. Um Diglett. Ele passou atrás de nós enquanto eu estava observando a fornalha. Ali tem um de pedra. Mas eu vou tentar capturar aquela ali, ó. Essa aqui. Vamos ver. Level 11. É. Eu acho que vai dar. Vamos lá. Tomara que eu consiga. Aí. Colocar mais fogo. Será que é o suficiente, galera? Não sei. Vamos tentar. Foi. Aí. Joguei. Ah, galera. Eu não sei, velho. Não quero nem olhar. Na moral. Tem um Zubat aqui embaixo. Tomara que ele não saia dali. Aí. Capturei. Consegui. Muito bom, galera. Aê. Peguei o meu primeiro Pokémon. Esse é o primeiro passo no meu caminho para me tornar o mestre Pokémon número 1 de todo mundo. Perfeito. Doido para que evolua para uma Loupane. Assim a gente vai deixar o time bem mais poderoso. Aí vamos chamar de volta. Será que agora eu consigo pegar um Zubat? Vamos tentar, né, galera? Vamos lá. Ó. Chamar aqui para a batalha. Se bem que tem esse Seedots aqui, ó. Posso tentar pegar ele. Ah, Zubat ou esse? Ah, acho que eu vou pegar ele. Acho que é um Pokémon de pedra. Não tenho certeza. Vamos ver. Será bastante útil. Aí. Beleza. Eu não quero que a nossa... Né? Fênix elimine o Pokémon. Então já vou pegar ele aqui, ó. Pronto. Caiu. Nossa, foi lá embaixo. Será que vai dar? Vai, 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 vai. Aí, galera. Mais um. Muito bom. Parabéns aí, Fênix. Você foi muito épico. Agora a gente vai ter que voltar lá porque tá ficando de noite também. É perigoso, né? Aí, galera. Agora sim. Vamos deixar aqui, ó. Pronto. Maravilha. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Divertido. Não se esqueça aí de deixar os likezão. Então, realmente eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno episódio de Pokémon. Então, por favor, comentem aí qual o seu Pokémon inicial. Se vocês querem que essa aventura continue. Eu preciso muito da sua ajuda. Então, deixe aí nos comentários. Beleza? Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Rumo a ser mestre Pokémon. Valeu. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto